Então, uma vez mais estamos aqui, celebrando o culto ao Senhor. Queremos transmitir algo da parte da Palavra de Deus para aqueles que nos estão a assistir e não tendo podido vir ao culto pela manhã. Nós queremos dar continuidade àquele tema que tratamos na semana passada. Na semana passada nós começamos a falar sobre o fazer que agrada a Deus. E lembro que para fazer de modo aceitável e bom e agradável a Deus, é importante que nós saibamos responder algumas perguntas. O que fazemos? Aquelas perguntas por quê? Por que fazemos? Qual é a razão do nosso fazer? Qual é a nossa motivação? E também a pergunta, para quê? O propósito pelo qual nós fazemos, para quem? O alvo da nossa ação. Outra pergunta importante é quando nós temos que saber e ter a noção do tempo, da oportunidade para fazer aquilo que nos propomos a fazer. Onde? O lugar é importante. Em que espaço? Em que lugar? Deus quer que eu esteja a atuar. E como? Isto é muito importante também. Nós devemos fazer do modo de Deus, do modo como Deus orienta. Muitas vezes queremos nos sobrepor achando que nós sabemos fazer, mas a Bíblia tem orientações muito claras de como fazer para ser do agrado de Deus. Entretanto, ainda falta-nos uma pergunta. Uma pergunta que também não deixa de ser tão importante. Então, o fazer que agrada a Deus também implica em fazer com as pessoas certas. Que geralmente, há coisas que nós podemos fazer sozinhos, mas geralmente projetos, ministérios, nós fazemos em cooperação, juntamente com outras pessoas. Por exemplo, coisas que são boas que eu faço e não posso fazer sozinho. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis. Então, por isso Deus fez a mulher, que foi chamada de auxiliadora idônea, aquela que corresponde ao homem. Então, se a solidão não é boa, o casamento é uma coisa boa. Mas, nós devemos saber por quê? Para quê? Nós, os cristãos, sabemos que o casamento é para espelhar e espalhar a glória de Deus. E quando devemos nos casar? Há um momento em que nós amadurecemos e a oportunidade é certa. Há uma idade que nós sentimos assim, estamos prontos para casar, já estamos maduros. E onde? Também é importante. Onde nós vamos casar, onde vamos viver? E como? Como vamos casar? Há procedimentos certos para unir duas pessoas pelo laço do matrimônio. Agora, a pergunta importante, nesse caso aqui, é com quem? É muito importante que eu saiba com quem, ou qual é a pessoa que melhor ajudar-me-á a cumprir o propósito de espelhar e espalhar a glória de Deus através do nosso lar, do nosso casamento. Outra coisa que é muito boa e a Bíblia recomenda, trabalhar na evangelização e missões. Geralmente, é um trabalho que implica em fazer trabalho em equipa, não é? Mas é importante a quem vai compor a equipa. Coisas como projetos grandes e empreendimentos grandes. No caso, por exemplo, da Bíblia, a governação e a liderança. Moisés teve que escolher líderes. Veja só que Moisés era apoiado por Arão, Ur, Josué, tinha 70 anciãos. Ou seja, havia liderança com a qual ele partilhava responsabilidades, pessoas escolhidas e fiéis. Davi também, que foi um grande líder, teve que realmente escolher pessoas. Ele era um líder que era um guerreiro. Então, ele não fez tudo sozinho. Ele tinha um grupo de 30 homens que eram seus valentes, que eram muito leais. E também tinha três pessoas muito mais próximas nos combates, que eram seus valentes. Davi se preocupava não só com a habilidade e destreza do soldado. Ele preocupava-se com o caráter. Nós vemos isso lá no Salmo 101. No Salmo 101, de 4 a 7, nós temos esta seguinte palavra do rei Davi. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Davi achava que era importante, sim, o com quem. Com quem desenvolvo o meu projeto de governo. Com quem desenvolvo o meu projeto de conquista. Davi, ele tinha todo o cuidado e ele diz assim, eu não vou me cercar de gente falsa, fraudulenta, soberba, caluniadora, altiva. Essas pessoas perversas, eu não quero na minha presença. Ah, como é que o trono de Davi se fortaleceria com pessoas fraudulentas, caluniadoras, mentirosas e falsas. E ele disse então, no versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Estes Davi queria para serem seus companheiros, seus companheiros nas jornadas, seus gestores, seus servos próximos, seus conselheiros. Ele diz que ele procurará os fiéis da terra para que habitem comigo. E ele diz, o que anda em reto caminho, este me servirá. Davi era um líder que tinha critérios para ter as pessoas ao seu lado, na sua equipa. Davi não era alguém que achava que iria ter sucesso associando-se a pessoas erradas. Então ele diz, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Assim também nós devemos procurar as pessoas que são fiéis, que são idôneas. Que Deus nos ajude a escolher pessoas certas. Jesus tinha esta preocupação também no ministério. Você verá e poderá ter oportunidade de ler lá em Lucas capítulo 6, de 12 a 15, quando ele escolheu a equipa dos 12 apóstolos. Diz o texto que Jesus passou a noite em oração. Por quê? Porque era muito importante com quem vou desenvolver o projeto, o ministério, dando início então à implantação do reino. Foi uma decisão bastante difícil escolher 12 homens. Você sabe que, excetuando Judas que o traiu, os outros 11 foram homens que, depois da morte e ressurreição do Senhor, revestidos do Espírito Santo, foram os que transformaram o mundo com a mensagem do Evangelho. Nós vemos que já no período da igreja primitiva, quando a igreja de Antioquia estava orando e jejuando, os líderes, não é? Servindo ao Senhor. O Espírito Santo falou, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho destinado. E foi assim que surgiu a primeira dupla missionária enviada pela igreja de Antioquia, que foi para o mundo gentio. Depois, Paulo escolheu para sua equipa homens que ele entendia serem fiéis e idôneos, como Silas, Timóteo e também o médico Lucas, não é? E Timóteo e Lucas estiveram com Paulo, mesmo lá na prisão, nos seus últimos dias, especialmente Lucas que era médico. E Timóteo recebeu a carta para ir ter com ele. Paulo, então, procurava responder bem essa pergunta. Com quem? Com quem? Ele tinha, por exemplo, quando estava preso, um companheiro chamado Epáfras, que era de Colossos, um colega de prisão que também era um companheiro de oração. Você vê isso lá em Colossenses capítulo 4. E em Epafrodito, um crente lá da igreja de Filipos, Epafrodito é chamado de companheiro de lutas. Era alguém que Paulo tinha lado a lado em oração, não é? Lá em Filipenses 2, 25 aparece esse termo, companheiro de lutas. Tu tens companheiros de lutas como são importantes, mas temos que escolher a dedo, porque o companheiro de lutas é aquele que vai estar nos dando cobertura, cobertura espiritual em oração, cobertura também confrontando-nos com a palavra, ajudando-nos a ver coisas que às vezes não conseguimos ver sozinhos. Mas há uma advertência, cuidado com as escolhas. Paulo diz, nunca, nunca com o incrédulo. Paulo, ele diz lá que nós não podemos colocar-nos em julgo desigual com o incrédulo. Veja só, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha, isso é muito sério. Nós, às vezes, quando aconselhamos, aplicamos isso, por exemplo, ao casamento. É um princípio. Como é que você vai ter comunhão com alguém que não teme a Deus? Nós não podemos nos associar a uma pessoa que está nas trevas. Nós somos luz. São duas coisas incompatíveis. E também, quando vamos abrir uma empresa, quando vamos fazer um negócio, que sócio vamos ter? Às vezes, as situações parecem assim, olha, mas ele vai entrar com um grande capital, é uma grande oportunidade. Mas essa pessoa teme a Deus. Ela tem ética nos negócios. Ela é honesta e íntegra. Vocês partilham da mesma visão ética do trabalho os mesmos valores. Senão, não vai dar certo. Senão, você vai comprometer os seus valores e como é que Deus pode abençoar? Isto é tão sério. Às vezes, até pessoas piadosas caem no erro de não saber escolher com quem. É claro que, às vezes, nós entramos no emprego, os colegas já estão lá, as pessoas que estão há mais tempo. Mas, quando se trata de escolhas, quando nós podemos escolher com quem, nós devemos ter critérios. Como Davi, vou procurar os fiéis da terra. Pessoas idôneas. Sabe, isso faz-me lembrar a história de um rei muito piedoso, descendente ali da casa de Judá, descendente de Davi. O rei era Josafá. Um rei piedoso, um rei de Judá. Contudo, esse rei Josafá se associou, por parentesco, com o rei de Israel, chamado Acabe. Acabe era aquele rei que havia se casado com Jezabel, que o induziu a tantos crimes e tanta idolatria. E Josafá, então, juntou-se a Acabe. E sabe que juntos eles foram para uma guerra contra a Síria, uma guerra desastrosa. Que o profeta Micaías até tinha dito que isso não ia resultar. Sabe que Josafá quase morreu nesta guerra. Mas Deus, porque Josafá, em princípio, era uma pessoa piedosa, Deus o livrou. Mas, quando ele voltou da guerra, Deus enviou-lhe um profeta. Ele deu uma dura advertência. Sabe qual foi a advertência? Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor. Por isso caiu sobre ti a ira do Senhor. Crônica 19, 2. Sabe, nós precisamos pensar muito seriamente a quem nos associamos, com quem nos associamos para fazer as coisas. Olha, realmente, isto é um critério muito, muito importante. Se nós somos líderes, devemos tomar todo cuidado em associarmos a projetos que vão ter pessoas cuja agenda não prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Quero dizer uma coisa para a advertência de todos nós. Para mim e para vós. Há crentes e crentes. Há igrejas e igrejas. Há pastores e pastores. Nós devemos ter muito discernimento. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios 13 e 20, algo que realmente é uma verdade. Quem anda com os sábios será sábio. Mas um companheiro dos insensatos se tornará mau. Hoje a gente diz, naquela ditada popular, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Sabe, nós somos de Deus. Nós temos os princípios da palavra de Deus. Nós somos da luz. Por que nos associarmos a quem não é da luz? Então, que como Davi, os meus olhos possam procurar os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Este é o critério. Anda com sábios e serás sábio. Então, deve andar e desenvolver projetos com os que tenha Cristo. Pois ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E com certeza, aquilo que você fizer, o que tu fizeres, será agradável a Deus. E Ele te abençoará. Que Deus nos torne sábios. Não só saber por quê, para quê, para quem, quando, onde, como, mas principalmente com quem. Com quem vamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Se formos sábios na nossa escolha, vamos ser, de facto, bem-sucedidos e abençoados. Que Deus te ajude e a mim também a fazer escolhas sábias. Com quem desenvolver os projetos que Ele nos chamou para desenvolver. Deus te abençoe. Uma boa semana. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue E na força do Espírito Santo Lutando bom combate no Senhor Lado a lado trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar